Salve, salve pessoal que está ligado aqui ao vivo na Docton TV. Hoje a gente está aqui no auditório da Cicobi Credit Cooper para mostrar para vocês um evento muito, muito, muito importante que é um treinamento para atendimento ao cliente que é da Emater e também uma parceria com o SEBRAE de Minas Gerais. Estamos aqui com a turma já, já está no momento de a gente começar. E eu queria convidar a Fabiana Schmidt, que é a palestrante, que vai trocar uma ideia com o pessoal. É muito diferente, Fabiana, de você trocar uma ideia com o pessoal que é produtor. A gente sabe que o SEBRAE atende geralmente empresas. E é muito diferente você atender uma empresa com alguém que está lá na lida do campo todo dia, mas que também tem que atender o cliente. Como é que é esse treinamento que vocês vão fazer aqui hoje? Então, na verdade, eles são empresários. Eles têm negócios. Então, a ideia aqui hoje é justamente prepará-los, capacitá-los para a feira, que eles vão participar na próxima semana. Mas não só para a feira, para a vida toda e para o atendimento de um modo geral. Porque o tempo todo nós estamos atendendo. Então, o atendimento é inerente à vida, na verdade. Então, a ideia aqui hoje é trazer um pouco desses conceitos e também praticar um pouquinho para a gente entender melhor o nosso cliente para, de fato, conseguir fazer uma melhor entrega. E aí você vai dar todos os conceitos que a gente já está sabendo que existem para o atendimento ao cliente. Como você falou, atender é para a vida, não é só quem está mexendo com o negócio, com o cliente. Exatamente. A gente trabalha nessa oficina, primeiro, uma parte comportamental e de um entendimento dos conceitos e depois uma parte prática em que nós vamos experimentar aquilo que nós discutimos anteriormente. Então, a ideia é essa, é que eles saiam daqui mais seguros e preparados para realmente realizarem bons negócios lá na feira. Está todo mundo animado aí, gente? Todo mundo. Muito bem. Quero ver o ânimo da galera. Pois é. Então, a gente vai se encontrar lá, lá em Patinga, no final de semana agora para participar da feira. A Dó com TV vai estar com vocês. A gente está ao vivo aqui, mas a premiação da EMATER, do concurso de qualidades, a gente vai transmitir ao vivo lá de Patinga. Beleza? A gente se encontra lá na feira. E eu vou conversar aqui com o Geraldo Reis, que é o técnico da EMATER. Geraldo, o que vocês estão preparando para essa feira lá de Patinga? Então, além da feira, do projeto de estação de cafés especiais, a gente vai fazer a premiação também do quarto concurso regional de cafés de Caratinga e região. Então, no sábado, a gente vai fazer a premiação e logo em seguida a gente começa o evento da estação, onde todos os municípios da região aqui vão estar expondo seus melhores cafés, com os produtores. Vai ter métodos preparados, outras formas de como consumir esse café, de como preparar. E a ideia é mostrar para o público da região nossa aqui e também do Vale do Aço os cafés que a gente tem e o trabalho que os produtores também estão desenvolvendo. É bacana mostrar porque já é o quarto ano consecutivo que está tendo essa premiação. E é o que a gente fala sempre, né, Geraldo? Caratinga tem um café especial legal para mostrar, está na hora de mostrar isso para o mundo inteiro, né? Isso, além de produzir, a gente tem aquela também, aquela da continuidade, a gente fala do processo, que é ensinar, mostrar para o consumidor o que é esse café, né? Por que ele é especial, né? Por que ele é feito com o carinho, o que tem essa diferença? E mostrar, né, que o café, além de ser um produto que agrega, distribui valor, ele também é um alimento de qualidade, né? E mostrar para os clientes de forma que é produzido, as suas funções e também, né, trazer o público mais para próximo, né, do produtor. Muito bom. Eu queria falar com a Ana um pouco mais sobre a feira em si, né, Ana? Você está lá no Vale do Aço preparando todo esse, são dois dias, na verdade, de feira, né? A gente está falando um pouco mais aqui na TV sobre a transmissão da premiação, mas são dois dias de feira que todo mundo que quiser participar é só chegar ali no Vale do Aço. Queria que você falasse um pouquinho mais das atrações da feira, o que a gente vai encontrar lá no final de semana. Isso, Natan. Boa tarde a todos. A gente está nessa missão aí junto com o SICOB, né, com o SEBRAE, apoio da Prefeitura de Patinga, das Matas de Minas, das Terras Altas do Caratinga e todos os 21 produtores que vão expor nessa feira Estação Cafés Especiais. O nosso objetivo é mostrar às pessoas, né, mais sobre o café especial, café é um alimento, né? Então a gente quer que as pessoas conheçam, tenham mais acesso a esses cafés especiais. E a gente convida todo o público, né, para prestigiar, né, todos vão ver que Caratinga e região produzem um café de excelente qualidade. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que isso é o mais importante, né, é mostrar um pouco da nossa região, assim, para outros lugares do estado e até para o mundo, né, que a gente sabe que aqui tem café de qualidade, né, Issa? Com certeza, né, tanto é que na oportunidade vai ser feita a transmissão ao vivo, né, dos ganhadores municipais e regionais. Foram pontuações, né, bem altas. O Geraldo já falou com vocês, né, sobre o que é um café de qualidade, né, e muitas pessoas não sabem. Então o objetivo maior é educativo mesmo e atrair os compradores para a nossa região. Então faz o convite para o pessoal nesse final de semana, ali no shopping do Vale, não é isso? Como é que vai funcionar a feira? Isso, a feira vai acontecer nos dias 11 e 12, agora de dezembro, de 10 às 20 horas. Vamos ter produtores lá expondo o café, vamos ter métodos de preparo de café, as pessoas vão poder aprender diferentes métodos de preparar o café. A gente vai fazer uma degustação orientada lá, mostrar como que é feita uma classificação de café. E às 10 horas da manhã, no sábado, nós vamos fazer a premiação do concurso de qualidade de café e também vamos fazer uma agenda de relacionamento. Então todas aquelas pessoas que trabalham com café, vendem café, compram café, né, estão convidados a participar desse momento lá junto com os produtores rurais. Então além da degustação, se quiser fazer negócio, já levar café para revender, por exemplo, ou se quiser levar mesmo para ter esse gostinho do café especial em casa, é só chegar lá? Só chegar e vão estar lá 21 produtores esperando vocês, né, para a intenção é fechar negócio mesmo. É provar dos cafés, fazer degustação e fechar negócio. Muito bom, obrigado, viu, Ana? Deixa eu falar com o pessoal da Cicobi, o Crede Cooper também, que é realmente um grande parceiro aí do evento, do Ematete, né, todo ano aí na premiação e é muito importante para a cooperativa também, né? Sim, com certeza, é muito importante o evento, né, porque nós trabalhamos aqui no setor de responsabilidade social do Cicobi, onde a gente percebeu esse arranjo, esse trabalho, esse desenvolvimento, fortalecimento da agricultura da região, o desenvolvimento coletivo. E depois de quatro anos, cada período, cada ano, a gente inovando, desenvolvendo novas parcerias e essa parceria com o shopping, para que a gente possa promover esses cafés da região de Caratim, que são de altíssima qualidade, é muito importante para os produtores e para todas as instituições envolvidas, né, o Ematete, o Sebrae, que é o nosso parceiro. Então, nós estamos nesse engajamento importantíssimo, dentro desse projeto, desse processo que a gente tem, as parcerias, né, para que a gente possa desenvolver projetos com tamanha grandeza, assim, que vai, com certeza, fortalecer o agronegócio da região de Caratim. Fábio, obrigado. E é isso, gente, vou deixar a Fabiana começar ali, já está na hora de começar o curso, o treinamento, né, com o pessoal. E a gente se encontra no dia 11, às 10 da manhã, na live aqui pela DOCUM TV. DOCUM TV é com você a qualquer hora e em qualquer lugar. DOCUM TV Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida. Participe do Estação Cafés Especiais e descubra os melhores cafés de Caratinga e região. Serão os melhores cafés do 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga. Dia 11 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, acompanhe a live da premiação no canal do YouTube da DOCUM TV. 4º Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga. Realização é Mater Minas. O que se sabe sobre o amanhã? Que não importa o que aconteça, ele sempre chega. Venha se unir a milhares de estudantes e professores que acreditam que o amanhã pode ser diferente. Graduação à distância é na Rede Doctum.